Eu tô chorando, cabelo. Olha meus olhos cheios de lágrimas. Hoje vocês irão contemplar um boteco sem habilidades na ranqueada. Mas não é qualquer boteco. Adivinha quem é? Hoje eu irei jogar sem habilidades solo vs squad na ranqueada. Então deixa o like nesse vídeo e acompanha aí. Bom dia, meu povo. Tá me escutando? Sim, tá fazendo like? Não, mano. Eu sou apenas um jogador carente em prao de amigos, entendeu? Você tá me entendendo? Eu sou o número um aqui, é o mesmo. Com essa roupa de boteco. Mas não se engane, porque dos melhores guerreiros não importa as armaduras. Sabe o que importa? O coração. Ai, que lindo. É o seguinte, irmão. Eu tô iniciando aqui a revolta dos humildes. Vou fazer uma oração aqui pra nossa ranqueada ser melhor. Posso fazer? Pode. Avião nosso que cai do céu. Seja abençoado o nosso drop. Que venha a grossa e a WM. É... Viva de nós de todos os hacks. Amém. Eu ouvi um amém, meu povo. Amém. É o seguinte, galera. Pode deixar que eu vou carregar vocês. Vou mostrar aqui um boot que também sabe jogar. É a revolta dos humildes, galera. Então, mano, se vocês quiserem quitar. Se vocês quiserem ficar, tipo assim, deixar só eu no squad. Pode ficar tranquilo, porque eu vou matar todo mundo, entendeu, rapaziada? Eu sou bom. Não é me gabando não, não é falando muito não, entendeu? Importante é o caramba. Não tem essa de importante, não é importante que eu sei jogar. E eu vou matar todo mundo e tem cara aqui. Oxi. Morre, praga. Morre, praga. Matei ele e morri, galera. Cavalo. Salva eu, salva eu, salva eu, galera. Eu tô importante, galera. Eu tô importante. Pode salvar. Já deitei um aqui, tá? Boa, salva eu. Vai vir mais, tá? Tem kit, tem kit. Finaliza, vê que boa. Tá meus ouvidos. Alguém tem kit, galera? Joga, joga um kit aí no meu peito, fazendo favor. Boa. Tem um cidadão humilde. Brigadão aí. Vou enrivar meu kit aqui. Uva que parece ser gente boa, tá? Quem vou matar 50 caras nessa ranqueada? Ah, não tem como. Já tem 42. Tem cara tirando aí. Fica esperto, tá? Eu não quero ver nenhum do meu squad morrendo. É mentira. Sou um líder pro squad. Eu sou uma presa. Eu sou um alfa. Ixi, já morreu um. Ó, o cara tá aqui em cima. Ó, ó. Morreu dois. Morreu dois. Eu vou acabar morrendo aqui, tá? Ah, droga. Pode ter lá eu, cara. Pode ter lá eu, cara. Pode ter lá eu. Vou conseguir. Mete o pé, né? Por que eu vou meter o pé? Eu cansei de me esconder nessa vida. Eu vou puxar. Meu herói! Opa. Boa, boa. Ih, eu não vou correr, não vou correr. Eu não vou deixar meu amigo aqui. É isso aí, cara. É a revolta dos humildes. Opa. Oxi, oxi. Opa, tomou capa. Boa. É a revolta dos humildes. Tá com pau, não. Tem mais cara aqui? Vamos fazer um reconhecimento do local primeiro, né? Vai que tem cara. Tá, tá. Tem moeda aí? Deu um dosentinhas. Vai querer? Vou. E se eu não quiser dar? Eu não vou querer. Ah, porque eu quero comprar gel. Eu não quero salvar esses mocos romba aí. Na verdade, eu sou humilde. Toma aqui as moedas, vai. Finos, senhores. Amigo, é que tipo assim, irmão. Você não foi útil para o Squadron, você morreu. Aí, o que eu quero fazer? Eu não quero te salvar para poupar você de ser humilhado nesse jogo, entendeu? É a revolta dos humildes. Tá, valeu. Desculpa aí. Mas se você treinar mais um pouco, jogar mais uns 50 horas de Free Fire, você fica com a jogabilidade igual a minha. Não há problemas. Todos podem ser igual a eu. Faz o melhor, criatório. Vem bater x2. Amigão, amigão, amigão. Não quero treinar com vocês. Eu quero jogar para o Free Fire em paz. Eu sou... E se eu ganhar a doce? Faz a aposta aí. Tem sempre a perder no pico. Ah, meu amigão. Aí eu ganho a doce, você vai e bloqueia aí. Toma no... Para de xingar. Deixa um cara puto, cara. E o outro cara vai, GG Dark. Só quer ser salvo, cara. E nós conversamos no fiado, cara. É a revolta dos humildes. Foi, então eu voltei para salvar esse squad de Mocorumbo. Se não for eu, não vai ser quem, né? Opa, tem cara, tem cara, tem cara. Avistei. Avistei, cara, galera. Cuidado, toma cuidado aí, não quero nenhum cara morto. Esse cara aí que acaba de ser salvo, né? O Mocorumbo vai morrer aí, ó. Cuidado para não morrer aí, seu Mocorumbo. Ô, Luiz, qual foi, Luiz? Pega o cara, cara. Pega o cara, pega o cara. Aí, pim, bem. Aí, highlight, movimentação. Aí, se não for eu aqui, vocês morriam. Pega o cara, nem passou, não discute, não. Criação, ele vem pro x1. Então você quer vim x1, então? É, só salva aí, Luiz, garanhão. Seu nome aí é de boteco, não quero... É a revolta dos humildes, mano. Eu cansei de ser humilhado. Para de brigar aí, ô squad. É, galera, rapaz, você é bom no squad. Não, mano, me defende, me defende, calma. Esse cara aí tá me humilhando, cara. Esse cara tá me humilhando só por causa da minha roupa, mano. Eu não passo no SBT. Você tá me humilhando, cara. Você tá me humilhando, cara. Você tá me defamando, cara. Você tá me defamando? Skin não define habilidade, mano. Eu posso bater na sua cara com esse skin de boteco. Pode botar qualquer um skin, hein, boteco. Eu não tô irritando, cara. O cara tá puto. Tem cara aqui na frente, cara. Vamos focar um pouco no jogo que depois a gente resolve a nossa intriga. Eu sei que você tá com inveja na minha jogabilidade, mano. Pode falar, mas vamos resolver essa intriga aqui. Vamos jogar, mano. Tem cara aqui na frente, tem cara aqui na frente, galera. Tem cara na ponte também. É, na ponte mesmo, ó. Vou pimbar nele. Tá um tiro, tá um tiro. Dei cá, pá. Deitei, deitei. Boa. Vai morrer de novo, meu trota, buizinho. Relaxa, relaxa, calma. Tô dando cover pra você. Se puxar aí, tá vascado. Finalizar. Tem cara aqui... Opa, cara aqui embaixo, cara aqui embaixo, ó. Aí, dei capa. Calma, 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 calma. Tem muito cara. Deitei, deitei. Calma, 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 calma. Meu Deus, agora é eu contra todos, mano. Agora eu preciso provar os valores do boteco. Só tem lá, buiz. Buiz, você morreu de novo, mano. Você vai ver a revolta dos humildes no Free Fire. Você vai ver eu jogando, cara. E o branco lá, ó. Aí. Foi por pouco, foi por pouco. Calma, cara. A partida não tá perdida, não, cara. Quem disse que a partida tá perdida, cara? Quem disse que a partida... Ó, tá perdida. Quase perdida agora. Calma, a partida não tá perdida, não, cara. A partida não tá perdida, não. Pode ter ela aí, cara. Tem granada, não, mulher? Mano, como é que eu vou arrumar granada nessa distância, ô, meu coro? Presta atenção. Calma, a partida não tá perdida. Todo mundo respira. Vai lá, subaixo. Ó, ó, ó. Eu sou esperto. Eu dei um tirinho naquele, cara. Eu vou fugir, entendeu? Tudo isso é estratégia, entendeu, irmão? Coisa que você não tá aí fazer, ô, Luiz. Aí, galera. Eu vou salvar vocês tudo. Mas, cara, eu não vou salvar o Luiz. Vou salvar só o cara que foi gente boa comigo aí, entendeu? E o Luiz aí é ó, desumildão, mano. Mó, mó o cara... É a revolta dos humildes, mano. A revolta dos humildes. Eu já falei pra você. É a revolta dos humildes, mano. O desumilde vai ficar... Ficar no chão. Eita, peste. Cara lá em cima. Ah! Fala das mulheres. Fala, Adriel. Fala, MTzinho. Tô escutando, galera? O que ele tá falando? É o MTzinho das mulheres ou o Adriel? Fala, Adriel. Alguém pode me dar um código? Tô aí, ó. 4-0-0-2. Ah. É. P. Resgatei, resgatei. Obrigado, irmão. Você não tem preconceito de jogar com quem tem roupa de boot, não? Que eu tô com roupinha de boot, meu truco. Fala bem aqui no meu ouvidinho. Você gosta de jogar com boteco? Você gosta de jogar em roupa de boteco? Eu tô gravando pra esse BT aqui. Se você for desumir, já sabe, né? Fica acabado aqui e joga com a Free Fire, entendeu, mano? Persona, esses caras agora, fi. Tá todo mundo. Cair na facetone sozinho. Só vai ver meu nome matando agora. Aqui tá aparecendo um lugar tranquilo. Mas caiu o cara aqui, cara. Ó, caiu o cara aqui, eu falei. Ó, caiu o cara aqui, cara. Falei, cara. Falei, cara. Famas pra todo lado, mano. Só tem famas nesse jogo, cara. Não acho uma boa. Eita, pet, homem. Caiu o squad aqui, ó. Ai, meu Deus, cara. Morrega fica. Morrega fica. Finalizei um Ah, mas salvou todo mundo, cara Ah, eu tenho uma mansa Mas não vai até lá Opa Foi Mano, eu vou meter o pé daqui, cara Vou meter o pé Fui, tchau Mano, fiz um estrago aqui, cara Mano, eu tô me matando De levando squad E os caras calados, mano Eu quero impressionar os caras, mano Opa Será que ele viu aqui? Ele viu eu Eles estão atrás de mim Estão na caçada Estão na caçada, cara Estão na caçada Se eu deitar mais um é mech, mano Caralho, esse ame 14 aqui é bom, hein Mano, hora perfeita De meter o pé, né Ó, amigar o microfone Galera, tô com um big pobre em mim aqui Um grande problema Tem muitos caras atrás de eu aqui Alguém pode fazer alguma coisa aí Fazendo um favor? Chama a reforço Vou chamar a polícia Mano, vou ter que deitar um Eles não me viram Será que não me viram? Será que não me viram, cara? Será que não me viram? Chama a polícia Chama a polícia, cara Tem três aqui, cara Tem três aqui Deitei um Deitei um, deitei um, deitei um, deitei um, cara Vem, deitei um, cara Ah, não vou atrás dele, não Não vou atrás dele, não Socorro, socorro Socorro, tô aqui Tão querendo me matar, galera Socorro, socorro, galera Socorro, tô aqui Eu já matei quatro, galera Eles só se salvam Eles não têm jogabilidade Socorro, galera Ajuda eu, ajuda eu, tropa Ajuda eu, ajuda eu Vem cá, ajuda eu, tropa Ó, eles tão trocando com outro, cara Nossa chance, cara Nossa chance, cara Só vem, cara Vai lá, vai, vai Escuta seu irmão, cara Vem ajudar, cara Pô, eu tô sozinho, cara Não tenho ninguém, mano Meu pai me abandonou quando eu tinha 5 anos Só vem, cara É um boteco É a revolta dos humildes, cara A revolta dos humildes Eles tão aqui na minha frente, mano Eu tô com um gatilho Ai, vou atirar Boa, boa, moleque Ai, dei muito dano nesse daqui Ai, tô tomando corre Tô tomando corre Meu Deus, cara Meu Deus, eu vou morri, gente Salva eu Ô, das mulheres Salva eu aí Salva seu brother aí Fazendo um favor Não vai trocar, não Eu sou um boteco Que só quer apenas ser salvo, mano Salva eu, das mulheres Mas das mulheres Eu sou dois homens Uma boa, cara Vai direto pra lojinha, cara Eu não quero que você morra, não Eu não quero morrer, não Eu não quero perder ponto, não Demorou um tempo Pra me pegar diamante 4, cara Eu sou um botequinho, entendeu Tá bom, tá bom É, acaba então Se vocês não gostaram Eu vou parar Se vocês não gostam do que eu tô falando Eu vou calar a boca Porque eu não falo com gente Que não gosta que eu falo Rapaziada, você não pode jogar uma skinzinha no meu peito, não Alguma calção de remecau Qualquer coisinha, galera Pode jogar, não Eu sou um boteco, mas sem jogar Vocês já fetupam o pagamento da calção de remecau Em troca Eu subo vocês pra mestre O que é que vocês acham? Eu tô aí mestre Eu tô aí mestre Isso aqui é boteco bom, meu filho Tem cara aqui na frente, galera Eu tô nervoso, galera Eu tô nervoso Tem três Olha, vim, pode, vim Tem três Boteco, caralho É a revolta dos homens, cara É a revolta Vocês gostaram, galera? Salvei vocês Papei não, cara Você não viu na situação que você estava? Quando um boteco faz uma coisa dessa Ninguém agradece Agora quando um boteco morre Todo mundo fica falando, né, cara É assim, o mundo é assim Ô, galera Eu sou o número dois aqui, ó Tô sem skin nenhum, galera Quem pode fortalecer aí Com uns diamantes aí Fazendo favor? Eu não tenho condição Pra recarregar diamante, não Meu pai tá na prisão Se eu debulhar essa partida aqui Vocês podem fortalecer um diamante, então? Pode Derramar o meu Só que ele tá tudo bem pra nós Então se eu debulhar Se adiciona eu Cara, gente boa, cara Mas, cara, a gente boa A gente boa A gente boa pra caramba Opa O cara vai atrás, ó Morri Morreu não Você não morreu não, cara Você não morreu não, cara É que eu tô aqui Matei o cara pra você, tá? É bom ser bom Entendeu? Vocês são irmãos? É Ah, mano Meus pesos Ó, tem cara lá no drop, ó Bimbalança pra cima dele, ó Chumbei, meu filho Chumbei Entrou Bem lá, Bento Entrou, rapaziada Ai, senti a dor Bora, campeão Um cara pra mais esquerda Outro pra mais direita É isso aí, galera O time Ah, os caras tão matando tudo, mano Os caras é bom Poxa Ai, quase morri Agora eu quase morri Ah, tô sem habilidade, mano A gente tá arribando muito devagar, cara Olha isso Garanhões Garanhões Eu tô precisando de reforço aqui, tá, garanhões? Tem gelo aí, garanhão? Joga um gelo aí no meu peito Fazendo favor Muito obrigado, cara Muito obrigado Mas na frente que tá o cara Até não, vai ter que sair dessa guarita aqui, mano Vai ser difícil, vai Boa, moleque Boa, moleque É isso aí, mano Do jeito que eu te ensinei Boa, boa, Adriel Sniper americano É isso aí, cara É isso aí, cara Oxe, oxe, oxe Meu Deus, fiquei um tiro O cara quer sniper, fi Vai Vai brincando Eita Acabou a bala Ai, meu Deus Salva aqui, meu truta Meu truta, meu truta Amigão, amigão, amigão Ah, boa, amigão Arrochando mal Ah, suporte pra ele Ah, morreu, cara Morreu, já era Tenta pegar safe, mano Fui Ai, meu Deus Boa, garanhão Garanhão, garanhão Boa, garanhão Ai, fui salvo, fui salvo, cara Será que tem fogueira? Ah, nenhum kit tá rivando, cara Nenhum kit tá rivando Fui, fui, fui Deu certo, deu certo Lá na frente, ó Ai, quase mataram ele Tem cara aqui, mano Ficar esperto, cara É hora do buiá agora, mano Mais 42 nesse cara aqui Ficar pra cá, mano Será que tem cara na guarita, mano? Com certeza, né Cuidar, calma É hora do buiá, meu filho Bora, bora jogar Tem kit aí, camarada Tem kit aí Dropa aí, meu filho Deve dropa no meio do aberto Ai, meu Deus Salvou Agora eu tô cheio de dois, mano Que aconteceu? Tá aqui na frente Meu Deus Tô sem covete, cara Ó Nas suas costas, meu filho Ai, não tem um tiro Nossa, ficou um tiro Salve Ai, tomou o capo Ai, sai da frente, cara Ai, salvei Cliquei Tomou o capo, mano Escapa que eu dei salve Ele tá perto, homem Boa Mano, agora é a hora da tensão, mano Respira Meu, asquei sem kit Ai, meu Deus Sem sense Ele vai salvar, cara Ixi, morremos Ai, morremos Ainda bem que ele tomou a mina Tô sem kit, cara Opa Tchau Poxa, a granada A granada voltou pra mim, cara A granada voltou pra mim, cara Já era Será que esse cara vai voar? Eu confio no você, cara Eu confio no você, cara Eu confio no você, cara Mostra seu potencial, cara Mostra seu potencial Brilha, garoto Brilha O vídeo ficou muito resinha, cara Vocês viram aí a revolta dos no Milde Nunca humilhem um boot no Free Fire Eu vou jogar nois O vídeo foi esse Pra ver, por favor E Tchau Tchau